Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. O ator e diretor Oswaldo Loureiro morreu na madrugada deste sábado, aos 85 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. Ele sofria de Alzheimer e estava internado no Hospital São Luís, em São Paulo. O velório acontece na tarde deste sábado, 4, no Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, das 14 às 17 horas, seguido da cremação. Casado com Madalena Loureiro, ele deixa filhos e netos. O ator atuou em mais de 140 peças, 33 filmes e mais de 20 novelas na Globo, incluindo Rock Santeiro, 1985, e Que Rei Sou Eu. 1989. Como diretor, colaborou com o seriado O Bem-Amado, 1980 a 1985, o Humorísticos Trapalhões, 1982 a 1988, e o Programa de Variedades Batalha dos Astros, 1983. No cinema, atuou em mais de 30 filmes, como O Beijo no Asfalto, 1981, e O Homem-Lu, 1968. Sua última novela, Foi a Lua Me Disse, de 2005. O canal VCM Notícias, lamenta a perda do ator e envia condolências à família, na certeza de que Oswaldo, já se encontra ao lado do grande pai, em seu merecido descanso eterno. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.